A gente já gravou, que nem falou uma merda A gente tá indo pra uma piada inteira É, a gente aqui é tipo o Disney, a gente grava assim, é filmar atrás do outro Já gravamos um vídeo, agora vamos gravar o segundo, que vai pro canal do Ranjelzito E ele tá aqui ajustando a câmera Só se liga o que temos pra gravar pro vídeo do Ranjel Alumínio Calabresa Maçã Velo Pra que serviço, gente? Gente, olha o turma da Nápia de mim, parece com treinar cidracão Gente, melhor cama ever Eva Olá, Snapchat Olá, que lindo Buenos dias Que dia lindo Gente, hoje é dia de YouPix Pra quem não conhece, a YouPix é um evento focado no mundo digital, internet, os creators Então rolam várias palestras, várias discussões o dia inteiro E mano, rola o dia inteiro, começou às 9 da manhã, vai até às 10 da noite Daí tem palestra, workshop, debates, muito conteúdo real Tô mal ansiosa porque eu nunca fui na YouPix, assim, tem todo ano, mas vai ser minha primeira vez E vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Tchau 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 Oi, gente, é o seguinte Eu falo um pouco sobre a minha história Porque eu sempre pergunto a mesma coisa Tá linda Que a gente já vê Snap